Prezado internauta, nós estamos então no mês dedicado às vocações, mês de agosto e no terceiro domingo deste mês nós damos um destaque, tudo especial na nossa liturgia católica para a vocação dos religiosos e religiosas na vida da igreja. Por que terceiro domingo? Justamente porque está perto da festa da Assunção de Nossa Senhora e Maria foi a grande vocacionada, claro que ela não pertenceu a nenhuma congregação religiosa mas a sua dedicação, a forma como assumiu o seu compromisso, a gente olha para a vida dos religiosos com aqueles que deve imitar então Maria como mãe, aquela mãe que deu a vida pelo filho e pedindo dizer pela igreja, apesar de que naquele tempo ainda não tinha sido instituída a igreja mas é o dia da gente rezar pelos religiosos, aqueles que fazem sua opção vocacional dentro de uma congregação religiosa. Aqui em Uberaba nós temos várias congregações religiosas, congregações missionárias temos aí as dominicanas, temos os dominicanos, nós temos aí as carmelitas missionárias temos o Carmelo, temos também as irmãs concepcionistas, temos também as irmãs beneditinas quer dizer uma riqueza muito grande na vida da igreja e é claro que os seus fundadores tinham objetivos muito claros de convidar pessoas para fazer parte da instituição para se colocarem a serviço da igreja dentro daquele carisma que cada fundador teve eu convido você então nesse terceiro domingo está rezando para que Deus desperte vocações religiosas para a vida da igreja sejam senhoras mulheres, sejam também homens para se colocarem a serviço do trabalho principalmente trabalho pastoral, oração, vida de comunidade toda essa riqueza que faz parte da vida religiosa você então é convidado a rezar nessas intenções o nosso abraço homem como nós todo o Cristo e sobre amor viva e estás em luz unidade divina o Espírito e o Pai e um dia eu vencer o vento é o vento é as minhas e as minhas o vento é o vento é